Se você sabe por que é minha renúncia Porque então você diz que sou errado É muito jovem, é bonita e atraente Porque me ama, sabe bem que eu sou casado Deixe que o tempo apague as de sentimentos Não queiras ver o meu lar desmoronado Precisamos esquecer o nosso romance Até por Deus nosso amor é condenado Por mais que te ame e queira ficar com você Infelizmente o nosso amor não pode ser perdoado Pois você, você é muito jovem e eu sou um homem casado Faça de conta que eu sou desconhecido Não leve a mal os conselhos que lhe dou Não guarde mágoas dentro do teu coração Deixe o teu pranto e esqueça quem chorou Mostre que é forte e subor tanto o sofrimento Porque na alma nosso amor não acabou Dê-me um abraço e um beijo derradeiro Repartiremos entre nós a mesma dor E aí